Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer mais um modelo de sapatinho de bebê, muito fácil de fazer e fica lindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós sabermos então a quantidade de pontos que vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir a circunferência do pezinho do bebê, ou seja, a grossura dele e fazer essa quantidade de pontos iniciais. E para fazer esse tamanho com vocês que vai servir de zero a três meses, eu vou trabalhar onze centímetros de pontos que com essa espessura de fio vai dar aqui vinte e dois pontos na agulha. Eu vou deixar por escrito na descrição do vídeo todos os materiais que eu estou utilizando. Fizemos então os vinte e dois pontos na agulha. Amarramos os dois fios para não desmanchar a nossa peça. Vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. E todos os outros nós vamos fazer em ponto tricô. E todos nós vamos fazer em ponto tricô. na próxima linha nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros também vamos fazer em ponto tricô. podem trabalhar o ponto tricô da maneira que vocês acharem melhor. Tchau. 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 trabalhar repetindo sempre o mesmo ponto como nós já fizemos até aqui, até nos atingirmos metade do comprimento do pé do bebê. Do calcanhar até metade da sola. Então, nós vamos fazer essa quantidade de carreiras. Fiz aqui, então, toda a primeira parte do nosso trabalho, ficando com aproximadamente 5 centímetros de carreiras. Já cortei esse fio, e agora, nós vamos precisar trocar de cor. Então, agora, vamos pegar uma cor de fio branca, ou pode ser a cor que vocês preferirem. E nesta carreira, somente nesta carreira, nós vamos começar trabalhando o primeiro ponto, apenas pra prender esse fio aqui no início. E fazemos ponto tricô. Depois, nós vamos amarrar com esse outro fio que nós cortamos aqui atrás. Então, vamos continuar trabalhando ponto tricô em cada ponto que nós temos na agulha. A partir da próxima carreira, nós vamos voltar a tirar o primeiro ponto sem fazer. E trabalhamos todos os outros em ponto tricô. A partir daqui, é só repetição. Então, vamos trabalhar o ponto tricô até atingirmos aqui a mesma quantidade de carreiras que fizemos nessa primeira parte. Fizemos aqui, então, toda a segunda parte do nosso trabalho, ficando com um total aproximado de 10 centímetros de carreiras. Agora, nós vamos diminuir metade dos pontos que nós temos na agulha. Então, com o fio aqui para frente, nós vamos pegar dois pontos e vamos trabalhar os dois pontos juntos. Pegamos dois pontos e trabalhamos os dois juntos em ponto tricô. Dessa forma, nós vamos continuar trabalhando por toda a carreira. Agora, vamos sempre pegar dois pontos e trabalhar os dois juntos. Dessa forma, vamos diminuir metade dos pontos que temos na agulha. Depois de diminuir metade dos pontos, cortamos o fio e passamos uma agulha de costura. Agora, nós vamos passar todos esses pontos da agulha de tricô para a agulha de costura. Não precisamos fazer nenhum ponto aqui, final, porque não vai desmanchar a nossa peça. Apenas passamos esses pontos dessa forma. Vamos puxar a agulha, dobrar a peça para esse lado aqui, que é o lado avesso da nossa peça. Puxamos bem o fio, vamos passar a agulha para o outro lado e fechar bem essa parte da frente do sapatinho. Quem quiser passar a agulha por entre os pontos aqui, para fechar melhor, também pode. Agora, nós vamos costurar essa parte de cima, passando a agulha de um lado para o outro. Quando chegarmos aqui, nós vamos fazer um nó, esconder o fio entre os pontos e cortá-lo. Depois de terminar a costura dessa parte de cima, nós vamos pegar um pedaço dessa cor e vamos costurar essa parte de trás. passando a agulha de um lado para o outro, vamos deixar um pedaço de fio aqui em cima para nós finalizarmos junto com a costura. e vamos fazer um pedaço de fio aqui em cima para o outro. pedaço de fio aqui do final. Nós vamos passar a agulha por entre os pontos fazendo um zigue-zague até o outro lado. Puxamos bem esse fio. Podemos fazer mais alguns pontos aqui para deixar bem fechado. podemos esconder esse fio por entre os pontos e depois cortá-lo. Agora, nós vamos virar essa peça para o lado direito e adaptar ao pezinho do bebê. depois de virar o sapatinho para o lado direito, eu colei essa florzinha aqui em cima para enfeitar a nossa peça, mas vocês podem utilizar o enfeite de preferência de cada um de vocês. O nosso trabalho ficou assim, bem delicado, nós podemos utilizar várias cores, tanto para meninos quanto para meninas, podemos utilizar esse modelo para os dois. A solinha ficou assim, se adapta super bem ao pezinho do bebê e nós temos aqui na lateral essa diferença de cores. eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula, se vocês gostaram deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.